E aí galera, aqui quem fala é o L1 e hoje a bordo do JAC T40 CVT Plus irei compartilhar com vocês a trilha do Morro do Capo Ava tanto a subida quanto a descida além da maravilhosa vista que nós temos ao chegar o topo Pois bem galera, adiantando, eu sei que não é a proposta do carro andar por esse tipo de terreno acidentado mas como eu sempre costumo pontuar e compartilhar com vocês muitas das vezes proprietários que adquirem carros mais altinhos, crossovers, SUV tem de utilizar de forma esporádica para muitas das vezes visitar algum parente em alguma chácara, em algum sítio ou até mesmo é proprietário ou também, por que não, fazer esse tipo de passeio por exemplo aqui na região de São Paulo, Pedra Grande, Pedra Bela, Morro do Capo Ava paisagens e vistas bonitas é o que não falta por aqui né galera então, como eu sempre gosto de compartilhar, vou mostrar para vocês a subida e a descida e tecer alguns comentários durante esse pequeno trajeto pois bem, esse carro vem equipado com um conjunto de rodas e pneus, aro 16, 205, 55 galera é um conjunto que nesse tipo de situação, ele vai de forma relativamente razoável é claro que você não pode abusar, até porque dependendo do tipo de terreno se for muito acidentado, aí você tem que passar de uma forma mais cautelosa galera nesse primeiro, nesse trecho inicial, vocês podem notar que dá para ir de boa, tranquilo inclusive para quem tiver curiosidade, eu já fiz esse teste, esse trajeto com alguns carros o último, se eu não me engano, foi com também chinês, Tiggo 8 galera foi com Tiggo 8, mas eu já vim aqui com Tiguan, Fiat Strada, com se eu não me engano V-Drive com bastantes carros galera, é só vocês digitarem Lipex, Morro do Capo Ava que vocês conseguirão ver a relação de vídeos dos carros que eu fiz esse trajeto como vocês podem ver, está relativamente tranquilo até agora é claro que dependendo do trecho, principalmente quando pega essas pedras maiores esses cascalhos maiores, você consegue sentir um pouquinho mais galera agora começa a parte mais tensa, ainda mais observando que recentemente teve algumas chuvas bem fortes aqui pela região, então tem bastante marca d'água isso dificulta muito a tração, inclusive eu vou até testar esse modo neve galera nesse primeiro momento, ele deixa o carro com mais gripe, ele faz um controle melhor da tração justamente para esse tipo de uso, é claro que para neve ele tende a ter mais gripe por conta de se tratar de um terreno mais escorregadio até brinquei na parte de apresentação do carro que isso daqui será muito bem vindo para quem residir ou costuma visitar a região, principalmente os interiores ali do Rio Grande do Sul que em determinada época do ano tem as belíssimas fotos e notícias de neve né galera mas também serve muito bem para esse tipo de situação, de terreno mais escorregadio muitas das vezes uma lama, uma chuvinha, é claro que o nível dessa trilha para chuva galera eu recomendo que vocês nem passem por aqui, nem se arrisquem porque aqui para subir nessa subida que é muito íngreme mesmo em dia de chuva dificilmente vocês conseguirão chegar ao topo caso o carro não seja tração integral 4x4 a dianteira sofre muito galera, eu nem arriscaria, por isso que é sempre bom verificar o tempo antes de fazer esse passeio para quem tem curiosidade vocês podem ver, o carro está indo super bem, eu pude perceber que nesse modo in, nesse modo neve ele controla mais, ele deixa o câmbio não subir muito o giro galera olhem aqui ó, só estou permanecendo com a aceleração, ele está fazendo o controle no entanto que eu nem vi muito piscar o controle de tração e estabilidade que é algo bem comum nesse trecho da subida quando o carro é tração dianteira galera e esse é um dos motivos que eu sempre comento porque os carros mais altinhos, crossover, SUV estão caindo no gosto do povo galera, é claro que nesse tipo de situação dependendo do carro, um hatch, um sedã, dependendo da altura também, ele sobe, só que com maior dificuldade você tem que traçar a rota, desviar dos desníveis, fazer bem certinho mesmo para não ficar atolado no entanto com corola também que eu me servitei, teve um trecho que eu tive que fazer um leve recuo dar uma rezinha para conseguir seguir adiante nessa subida bem, chegamos ao topo, foi uma subida relativamente tranquila galera, como vocês podem ver suspensão ela é um pouco mais rígida, eu confesso para vocês que a princípio observando a altura do carro eu pensei que ela fosse, seria né, uma suspensão um pouco mais mole né, nesse sentido um pouco mais voltada para o conforto, mas ela está bem equilibrada galera, agora eu vou estacionar o carro aqui e captar alguns takes externos para vocês curtirem bem, agora aqui do lado de fora com esse belíssimo cenário reparem galera, esse carro tem como ângulo de ataque 18 graus, vão livre de 180 milímetros é o ângulo de saída de 23 graus, então esse é um dos motivos que ele passa muitas das vezes por esse tipo de situação de uma forma tranquila, relativamente tranquila ele reina no uso urbano, porque valetas, lombadas, entrada de estacionamentos subterrâneos se você não tem aquela preocupação de fazer uma redução brusca para não, muitas das vezes não pegar o para-choque, raspar o vão livre ou até mesmo o para-choque traseiro galera, como eu comento, esse é um dos motivos que conquistou um público gigantesco né, a facilidade de uso de uma forma despreocupada no cotidiano e na real a versatilidade para todo tipo de uso né, o legal desse carro que ele tem quatro câmeras, uma aqui posicionada no para-choque dianteiro, para-choque traseiro e uma de cada lado posicionada aqui nos retrovisores galera, olha só que legal, outra coisa que eu gostei desse carro, aro 16, pneus 205 55, disco traseiro galera, é difícil pegar um carro nessa faixa de preço, nessa categoria com disco nas quatro rodas eixo de torção, tanque de combustível pequeno, como eu falei poderia ser um pouco maior olha só a câmera posicionada aqui no para-choque traseiro, 1.6, tecnologia DVVT câmbio CVT show né, bem bacana, rackzinho de teto olha só galera, famoso Rio Tietê, é muito bonita essa região né show de bola ali a pedreira confesso que eu tenho que pegar um dia com mais tempo para explorar essa região aqui inclusive se vocês conhecerem ou residirem por aqui, comentem o que é legal de ser visitado por aqui, que na medida do possível eu sempre leio os comentários e vou visitando esses locais que a galera gosta de compartilhar, principalmente os locais beleza, então agora vou dar aquele voo rápido para vocês curtirem da lista das imagens do drone e aí e aí Se inscreva no canal 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 Valeu e falou Um forte abraço